E por falar em feriadão, com o objetivo de reduzir os números de acidentes e de mortes nas estradas do país, é que a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, iniciou a campanha Maio Amarelo 2024 em defesa da segurança viária. De acordo com a PRF, a campanha envolve todas as 27 superintendências e mais de 150 delegacias. Em Três Lagoas, a campanha iniciou ontem, terça-feira. O repórter Sidney Cardoso tem mais informações. A Polícia Rodoviária Federal iniciou a campanha Maio Amarelo 2024, com ações na rodovia BR-262 e 158 em Três Lagoas. E eu estou aqui com o coordenador da PRF, José Torres, que vai falar mais sobre essa campanha pra gente. José Torres, que tipo de ações vão ocorrer nas rodovias de Três Lagoas durante esse período? Durante o mês de maio, há uma intensificação maior na conscientização do trânsito seguro, o trânsito é vida. Então, nós começamos com o cinema rodoviário. São ações que é passado o vídeo, é dado ali uma exposição de segurança aos usuários da rodovia. E essa campanha, ela não abrange não somente os motoristas, mas também os passageiros e também os pedestres. Estamos com ações durante todo o mês voltadas em empresas, escolas, órgãos públicos e outras parcerias, dando aí essas ações, conscientizando a respeito da segurança no trânsito, que é a responsabilidade de todos nós. Tem sido eficaz essas campanhas educativas? Sim, tem alcançado um público bastante abrangente e esperamos que isso reflita nos trechos onde nós temos fiscalizado e também teremos comandos específicos, né, em pontos estratégicos onde tem aumentado ou tem ocorrido acidentes, tanto na questão da velocidade, ultrapassagem proibida e a questão das abordagens, utilizando os aparelhos de etilômetro. Aí, continuando com o trabalho, se beber, não dirija. Na região de Três Lagoas, quais os principais problemas que os agentes têm registrados nas rodovias? Olha, na nossa rodovia nós não temos um ponto fixo. Nós trabalhamos desde Selvilha até Pauliceia e aqui de Castilha até Ribos do Rio Pardo. Nós procuramos trabalhar em todo o trecho, principalmente com as grandes empresas que têm os caminhões com dimensões excedentes, aí que é um transtorno no nosso perímetro urbano, que nós temos trabalhado aí para trazer um trânsito seguro aí para todos aqueles que estão transitando pelas rodovias federais. Ok, José Torres, muito obrigado pelas suas informações. Só reforçando que a campanha vai durar durante todo o mês de maio e é com foco para conscientizar os condutores para evitar acidentes nas rodovias. Eu volto com vocês aos estúdios.